Os presidentes dos clubes de futebol de São Paulo se reuniram nesta segunda-feira para o sorteio dos quatro grupos do Campeonato Paulista do ano que vem, em 2015. Houve polêmica entre os dirigentes, viu? O palco era de show, as modelos também, na tela a divisão dos grandes clubes de São Paulo, cada qual encabeçando um dos quatro grupos do Campeonato Paulista de 2015. Mas por incrível que pareça, o sorteio do Campeonato Paulista quase não foi comentado. É que, quando juntam vários dirigentes, polêmicas não faltam. Como a do São Paulino Carlos Miguel Aydar com o palmeirense Paulo Nobre. Foi o São Paulo tirar o Allan Kardec do rival para o bate-boca acontecer. Um time entra na negociação de uma maneira absolutamente antiética. Eu queria dizer que a manifestação do presidente Paulo Nobre chega a ser patética. Demonstra, infelizmente, o atual tamanho da sociedade esportiva palmeiras. Perguntado se havia falado com o rival, Aydar respondeu. Eu nem vi. O palmeirense também não quis conversa não, hein? Aliás, nem quando perguntamos se o diretor de futebol vai continuar após o Campeonato Brasileiro. Bruno Noro fica no ano que vem? Não é uma maneira que eu não comento absolutamente nenhuma negociação de um jogador quando ele está para vir, quando ele está para sair. Acho que o mesmo raciocínio para qualquer profissional que trabalha no clube. No Santos, o que não agradou nada a nada foi o presidente licenciado Luiz Álvaro Ribeiro ter chamado o centroavante do time Leandro Damião de pangaré. Você comprar um jogador desse por 42 milhões é você apostar num pangaré. Não é coerente ele fazer crítica a um mandato que é dele, que nós estamos cumprindo e que ele exerceu mais de 70% desse mandato. E que a análise de fazer da portuguesa que caiu para a Série 6 está com três meses de salários atrasados, os jogadores ameaçaram não entrar em campo. Se ele quiser ir para o jogo, tudo bem. Se não quiser ir, vamos colocar a base. Para terminar, o São Paulo também vai ter que procurar um novo craque. Não porque tem atraso nos salários, mas porque o Kaká vai mesmo jogar no ano que vem nos Estados Unidos. Ele está indo embora.